Agora para mais um vídeo de ofertas, você está no Garage Rockar, o canal que te ajuda a encontrar o seu carro para comprar. Eu sou o Fábio e hoje a gente vai conferir aqui ofertas de Fiat Palio com motor Fire com preços a partir dos R$ 6.400. Para quem conhece, sabe que os motores da linha Fire são mais eficientes, mais econômicos, andam mais do que os motores mais antigos da linha Fiat, como os motores Fiasa. Não que eles sejam ruins, porém os motores Fire têm mais toque, mais potência, então é um carro melhor para você ter. A manutenção também é bem baratinha, quem tem sabe. Estou sabendo, vai. O governo lançou aí uma linha de incentivo para comprar carro zero, bem que podia fazer também para a gente comprar o pau velho, não é não? Pelo menos um tubo de vaselina para enrabar a turma, não é não? Fala isso se não é. É verdade. Pois é, não é fácil. Só do nosso. Mas é isso aí mesmo, não é mano? Mas se você está procurando um carro para sair do busão, comprar o seu primeiro carro, o Palio Fire pode te atender bastante. Então confere o vídeo até o final. Com certeza. Já manda aquela voadora aqui no like para não esquecer e se inscreva no canal. O canal não é dono de nenhum dos carros mostrados aqui. Quem me dera, hein? E todos os veículos estão anunciados no site OLX e vai ficar aqui na descrição o link que direciona para vocês conferirem todas as ofertas. Ou então você pode acessar o site do canal, que é o garagemrocar.com.br e conferir tudo por lá também. E aí, já conferiu a rifa aqui do kit de ferramentas do canal? Não. Pô, está esperando o quê? Não tenho dinheiro. Tem sim. Seu mão de vaca. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link para vocês acessarem a plataforma. Custa bem baratinho e mais barato que um cafezinho frio. E você vai estar ajudando aqui o nosso trabalho no canal para estar melhorando aqui os equipamentos. Beleza? Estou contando com vocês aqui. Fica atento aí. Veja o carro pessoalmente. Leve o teu mecânico para conferir para você aí a caranga. E nunca faça pagamento antecipado. Vocês estão ligados, né? Fica atento para não ter susto aí depois. Nossa senhora! Dito isto, é hora da gente conferir as ofertas de Palio Fire no precinho de pai para filho. Bora aí! Bora! E a gente abre os trabalhos aqui com o Fiat Palio do ano de 2002. Ele está na cor cinza, modelo de quatro portas, motor Fire. E ele conta com direção hidráulica. A gente começa dando uma conferida aqui pela frente. A gente vê que está tudo certo. Olha aqui a pintura, frente alinhada. Não tem nada fora do lugar. Por esse ângulo aqui a gente tem detalhe da traseira lateral esquerda. Ali aparece somente a porta traseira. Mas está tudo certo. O carro está bem alinhado de estrutura. Joguinho de galotas ali está bonitinho. A interna do carro está em bom estado, né? Forração de banco. Painel e volante originais. Tudo certo, né? A interna do carro está em muito boa condição. Detalhe aqui do cofre do motor. Está ali o motor Fire. Está um carrinho em pé. Está 100% aqui esse Fiat Palio. Vamos para a descrição aqui. O anunciante fala que o carro está com documentação em dia. Que é somente transferir, tá bom? Ele não aceita troca. É somente venda. Para você que se interessou, esse Fiat Palio encontra-se à venda na cidade de Dias d'Ávila, no estado da Bahia, por somente R$ 6.400. Chegando aqui na segunda opção, a gente tem um Fiat Palio Fire do ano de 2006. Ele está na cor azul. É um modelo de duas portas e conta com ar-condicionado. A gente começa dando uma conferida aqui pela frente lateral direita. A gente vê que a pintura do carro tem excelente condição. Frente alinhada, porta alinhada, tudo certinho. A gente não vê ali nenhum detalhe na estrutura do carro, na pintura. Está em muito boa condição. Detalhe da lateral esquerda, tudo certo. Porta alinhada. O carro está em dia ali na parte de estrutura. Não tem podre, não tem amassado. Está 100%. Detalhe da traseira dele. Tampa do porta-malas ali. Para-choque, lanternas. Tudo alinhadinho, né? Tudo gabaritado, como a gente gosta aqui. Detalhe do cofre do motor. Tudo em dia, tudo certinho ali, como a gente pode ver. Aqui por esse ângulo a gente tem foto da lateral direita dele. Também da traseira, tudo certinho. O carro não tem nenhum detalhe que precisa ser feito. É pegar e rodar. A enterra dele está em muito boa condição. Com a ação de banco ali. Pai na e volante originais. Tudo certo. Com a ação de porta. Está um palhozinho aí em dia para quem quer um carrinho baratinho aí. E na descrição o anunciante fala. O carro está com documentação em dia. Era um modelo básico, porém tem ar-condicionado. Motor Fire 1.0. Fala que a caixa de marcha está ok. Suspensão em dia. Ela estaria em excelente condição. Esse aqui é o famoso transferir e já sai rodando. Para você que se interessou, ele encontra-se à venda. Na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. E o valor pedido é de R$ 6.900. Mais um palho da massa chegando aqui na terceira opção. A gente tem o modelo do ano de 2003. Ele é um modelo de quatro portas. Está na cor vermelha. Motor 1.0 Fire. Ele conta com direção hidráulica, vidros, travas, alarmes, ar-condicionado. Esse aqui é completasso, hein? Começando pela frente, a gente vê que o carro está tudo alinhado. Faróis, grade, para-choque, capô. Tudo certo. Tudo gabaritado ali. Tudo certinho. A pintura em excelente condição. Não tem nem uma amassadinha ali. O capô, pintura, tudo 100%. Detalhe aqui na lateral direita, né? A gente vê ali o joguinho de rodas em liga leve original. Portas alinhadas. A pintura tem muito boa condição. Detalhe aqui da lateral esquerda, portas alinhadas. Tudo certo. A traseira também. Tampa do porta-malas, lanternas ali, né? Para-choque. Tudo certo. O anunciante só deixou essas três fotos. A gente não tem foto da interna. Mas aqui pelo anúncio, há até uma agência que está vendendo. Tá bom? E na descrição, o anunciante fala que o carro está com documentação em dia. O carro revisado. Tá bom? Já está tudo vistoriado. Mas não deixa mais detalhes aqui. Para você que se interessou e quer dar uma conferida, ele está à venda na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. E o valor pedido é de R$ 7.100. Esse está barato. Na quarta opção de Fiat Pário, a gente tem o modelo do ano de 2003. Ele está na cor cinza, modelo 4 portas, motorização .0 Fire. E ele conta com direção hidráulica. A gente começa dando uma conferida aqui pela frente lateral direita. A gente vê que o estado da pintura está em muito boa condição. O carro não tem nenhum detalhe ali na lataria. A frente dele está toda alinhada. Faróis, o capô, o para-choque, tudo certo. Portas alinhadas, né? Por esse ângulo aqui, a gente vê a porta ali traseira do lado direito aberta. E dá para ver ali uma parte da interna. A forração de banco está em dia, tudo certo. Aparentemente, está bem calçado de pneus também. Aqui a gente tem detalhe da traseira, né? Está ali a tampa do porta-malas, lanternas, o para-choque. Tudo alinhadinho. O carro está com a estrutura muito boa. Está em excelente condição. O anunciante deixou somente essas três fotos aqui. A gente não tem detalhe da interna, né? Da lateral esquerda. E na descrição, o anunciante fala que o carro está com documentação em dia. Ele conta com limpador e desembassador traseiro. Possui som instalado. Fala que o motor está em ótima condição. E que ele financia também, tá bom? Então pode ser um carro aí que você pode estar financiando, pagando uma prestação baixinha e de acordo com o teu orçamento. E esse Fiat Palio encontra-se à venda na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 7.400. E na quinta oferta de Fiat Palio, vem chegando o modelo do ano de 2003. Ele está na cor prata, modelo de quatro portas, motorização .0 file. Ele conta também com direção hidráulica. A gente começa dando uma conferida pela frente. A gente vê ali que o carro está com a frente alinhada. Detalhe ali do para-choque, dos faróis. Está só um pouquinho fosco, né? Precisa de dar uma poledinha ali nos faróis dele. O capô está alinhado, a pintura do carro tem boa condição. Detalhe aqui da lateral esquerda dele. A gente vê ali joguinho de calotas originais. As portas estão alinhadas, né? A estrutura do carro está em dia. Está bem novo aqui, bem inteiro esse palio. Detalhe aqui da traseira e parte da lateral direita. Alinhamento de porta, tudo certo, né? Ali a tampa do porta-malas, lanternas e para-choque. A parte que aparece ali está tudo em dia também, tudo certinho. O Nossiante deixou essa foto aqui do capô aberto. A gente vê ali o carro está com as logarinas, tudo certinho ali, né? As etiquetas originais. Possivelmente o carro nem nunca foi batido. Detalhe aqui do cofre do motor. Está aqui o motor fire, confiável, 100%. A frente do carro toda lacradinha, né? Um excelente ângulo de foto. Detalhe aqui do teto. Não tem nenhum risco ali, nenhum amassadinho, né? Está em muito boa condição. Detalhe da interna. Painel e volante originais. Forração de porta ali em dia. Forração dos bancos, né? A interna do carro está impecável, como a gente pode ver, tudo 100%. Na descrição, o Nossiante fala que o carro está com documentação em dia e ele aceita financiamento também. Para você que se interessou, esse Fiat Palio encontra-se à venda na cidade de Nossa Senhora do Socorro, no estado do Sergipe. E o valor pedido pelo Nossiante é de R$ 9.500. Fechando as top ofertas de hoje, na sexta opção, a gente tem um Fiat Palio do ano de 2002. Ele está na cor cinza. A motorização dele é 1.0 Fire. É um modelo de quatro portas e ele é completo com direção hidráulica, som, vidros, travas elétricas. A gente começa fazendo uma conferida aqui pela frente. A gente vê que o carro está com a frente bem alinhada. Para-choque, faróis, o capô, tudo certo. Pintura está em boa condição também. Não tem nenhum detalhe aí, como a gente pode ver. Detalhe aqui da lateral esquerda, portas alinhadas. Tem um jogo de rodas em liga leve bacana. Aparece ali uma pontinha da lanterna ali, traseira e do para-choque. Está alinhadinho, tudo certo também. Detalhe aqui da lateral direita dele. As portas estão alinhadinhas, né? Tudo certinho ali. O carro está com pintura em muito boa condição. De estrutura também está impecável, né? Detalhe da interna. Painel e volante originais, como a gente pode ver. Forração dos bancos está em dia também. A gente não vê ali nenhum detalhe, né? Forração de porta está em excelente condição também. A interna do carro está em muito bom estado. Banco traseiro também em dia, né? Como a gente pode ver. Detalhe da traseira, tampa do porta-malas, lanternas, tudo alinhadinho, né? O carro está em muito boa condição. Na descrição, o anunciante fala que está vendendo esse palio ano 2002. Que ele está com documentação em dia. E ele possui direção, vidros, travas elétricas, tá bom? E ele possui um pequeno detalhe ali, um raladinho no paralama do lado direito. Embora pelas fotos não deu nem para a gente ver. Fala que a documentação está ok e não tem multa. É somente transferir. Para você que quer dar uma conferida, este Fiat Palio encontra-se à venda na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, pelo valor de R$ 10 mil. Por hoje foram estas as ofertas de Fiat Palio Fire. Se você gostou de algum dos carros, basta conferir aqui na descrição do vídeo o link que dá acesso a todos os carros anunciados. Ou então acesse o site do canal, que é o garagemrocar.com.br. E eu vou mandando um salve aqui para os inscritos do canal, que deixam um recadinho aqui para a gente. Vai o meu alô e para o Roberto, que acompanha a gente em Diamantina, em Minas Gerais. Meu salve aí para o Bartolomeu José, de Mirandiba, no estado do Pernambuco. Um alô e também para o João Rafael, de Porto Nacional, em Tocantins. Um salve aí para o José de Jesus, de Itapetinga. Um alô e vai para o Milton Souza, de Piauí. Um salve para o Ivo, de Guarulhos, em São Paulo. Um alô e para o João, de Pia Cabo Sul, no estado do Alagoas. Um alô e para o Antônio Elias, que acompanha a gente em Poá, em São Paulo. E também vai o meu salve para o Francisco Canindé, que acompanha a gente em Natal, no Rio Grande do Norte. A todos vocês, hein? Muito obrigado. Obrigado, amigo. Deixo você também, que o teu nome é a tua cidade. Eu vou mandar um salve para você nos próximos vídeos. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva, deixe teu like. Prosperidade, fiquem todos com Deus. Boa compra aí do teu palio-fire, que ele te traga muitas alegrias. Foi do Nessa, tchau, obrigado e fui!